E este-me da Tua unção, este-me do Teu poder, este-me da Tua glória, este-me de coragem Pra poder falar, pra poder andar, pra poder pregar, pra poder cantar Que Tu cresças em mim, meu Senhor E este-me da Tua unção, este-me do Teu querer Este-me da Tua glória, este-me de coragem Pra poder cantar, pra poder falar, pra poder pensar, pra poder andar Que Tu cresças, que Tu cresças em mim E eu diminua Que Tu cresças em mim, meu Senhor E eu diminua A Tua glória, este-me do Teu poder, este-me do Teu poder, este-me do Teu poder O Teu poder, este-me do Teu poder, este-me do Teu poder, este-me do Teu poder